They say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in mind Chegou aquela hora do programa que a gente ama E eu amo de paixão Que é a hora que a gente dá aquela paradinha, faz o happy hour E o lugar é aqui na Pânia de Nani E a gente vai começar brindando, né, Fê? Sim, sim Com cervejinha Gente, vocês não têm noção O que são de gostosas as coisinhas da Pânia de Nani E hoje, como a gente está gravando, a tardinha, o dia lindo, não é? A feira de verão Aqui na Pânia de Nani nós vamos de pastelzinho Teme fala desses pastelzinhos aqui É um pastelzinho caseiro Com aquela massa de cachaça O recheio é de frango despeado Tem de carne, de panela E tem de queijo Maravilhosa Gostou? E a gente só usa gordura de algodão Então pastel fica sequinho Não fica engraxado Fica maravilhoso no comendo Não, ele é delicioso Simplesmente delicioso E ele pode ser servido aqui Na Pânia de Nani E também a gente pode encomendar pra levar pra casa Isso mesmo Vê tem mínimo pra encomenda, não? Não, não tem mínimo Se a pessoa quiser levar meio cento, a gente vende meio cento Se não, ela leva por peso Ah, perfeito Tu chega aqui, sempre tem as gostaduras Sempre tem Tu escolhe, leva pra casa e já faz assim, ó Faz jantinha feita Ou então aquela comemoração entre amigos É um acompanhamento perfeito, não é? O que que é esse molinho aqui? É uma geleia de morão Que a gente faz também E vamos falar do palitinho também Que eu sou fã Gente, não tem uma semana que esse palitinho não esteja na minha casa Um palitinho de massa colhada Com queijo parmesão E um pouquinho de orégano E ele é perfeito, não é? É perfeito O sabor fica delicioso Ele é perfeito pra ativar Aquela hora que tu tá vendo aquela série Quer comer um peitinho saudadinho Isso mesmo Não é? Fê, falar em happy hour A Pânia de Nani agora Vai começar com happy hour Até meia-noite, não é? É, até meia-noite Mas assim, gente, vai dar uma chance pro pessoal no prédio O máximo até presta A gente vai Mas estão liberadas até meia-noite Estão liberadas até meia-noite Pois é, o happy hour aqui da Pânia de Nani Tem cervejinha, o que mais? Tem smoothies, tem... Chás Chás Gelados Tem frozen Tem sodas italianas Tem essas gostosuras aqui Todas elas A lei da pincetizadinha Tem recebido no happy hour? Gente, quarto dia, tá no balcão? Pede no balcão e depois senta Não, pede no balcão Não, no balcão da Pânia de Nani A gente tem vontade de levar pra casa Porque eles tem pizzas Tem salgadinhos Tem torta fria, o que mais? Tem sanduíche de meia-luna Tem sanduíche de pão integral Tem as pizzas caseiras São maravilhosas Além disso, todo dia tem uma novidade Isso aí, gente Então, nas quintas-feiras No happy hour E agora no verão é de segunda a sexta Não é? Segunda a sexta Não está abrindo no sábado Agora em janeiro e fevereiro Mas a gente espera vocês aqui Vem se abastecer pra levar essas delícias Pra praia no final de semana Ou então levar pra casa De segunda a sexta A partir de que horas do ano? Às oito às dezenove horas É, e a gente é fã E a gente é fã Porque as coisas são deliciosas Semana que vem A gente dá mais uma paradinha aqui Na Pânia de Nani Que fica do lado da Tockstock Quem desce a 24 de outubro É antes da Tockstock Sempre tem lugar pra estacionar E aqui as delícias não param A gente fica com água na boca só de ver